Soberano Hoje nós estamos aqui na montanha Aqui do lado do fogo O céu é o nosso teto As árvores são as nossas paredes E a nossa claridade vem do fogo O fogo que aquece, que clareia A lua está aqui em cima de nós O fogo que queima Isso aqui é vida Às vezes nós gastamos a nossa vida correndo atrás de coisas Quando na verdade tudo que nós precisamos é sentar em volta da fogueira Às vezes gastamos a nossa vida, a nossa saúde Querendo ter bens, querendo ter posses Mas na verdade nós precisamos de uma fogueira De um céu azul e de uma natureza O poder de Deus está aí, olha Aqui você encontra a tranquilidade da noite Junto com pessoas que gostam de você Pessoas que te fazem se sentir bem Aqui somos nós Deus, a natureza É a paz que sobrepassa todo entendimento A paz que sobrepassa todo entendimento E aí Tchau